Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O caso da babaca usada de estuprar uma menina de 7 anos na redenção, zona oeste da capital já está na justiça. Mas a audiência prevista para hoje foi transferida e o motivo não foi informado. Essa seria a segunda audiência. A família da vítima aguardava do lado de fora, a mãe inconformada. Ela fez tudo o que vocês possam imaginar. Quem tem filha sabe o que eu estou vivendo, uma bandida dessa está em casa. Lá dentro estavam testemunhas e a acusada. Lidiane Barbosa da Silva foi presa em março, acusada de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. Ela foi demitida porque os patrões desconfiaram de roubo, já que peças de roupa haviam sumido. E eles só desconfiaram da violência sexual quando a menina pegou uma doença sexualmente transmissível. A babá ganhou o direito de aguardar julgamento em casa. O caso corre em segredo de justiça. A babá, segundo a família, foi contratada para cuidar de um idoso. Mas tinha contato todos os dias com a criança. Na época da prisão, ela chegou a confessar o crime. A audiência de hoje foi transferida para o dia 1º de agosto. Nem a babá, que está grávida, e nem o advogado dela quiseram comentar o caso na saída do fórum. O esporte radical tem ajudado o tratamento de crianças com deficiência. Conheça agora o projeto Skate Terapia. Dentre várias utilidades, a base com quatro rodinhas também exerce a função de terapia. O exercício radical tem ajudado crianças a superar variados problemas. O professor Ney Metal coordena o Skate Terapia desde 2012 no Madalena Sedal, no Santo Antônio, Zona Oeste da cidade. Para ele, o esporte é uma ferramenta de saúde para os alunos. O skate em si está sendo utilizado como uma ferramenta terapêutica. Para as crianças que tiveram paralisia cerebral, crianças de imperatismo, que tiveram imperatividade, e autista também. O projeto beneficia mais de 200 crianças e jovens de origem humilde. É mais uma ferramenta de inclusão nesta casa. O Centro de Convivência Madalena Adal tem como filosofia incluir as pessoas e todas as pessoas. E aqui o skate surge alunos com situação, com alguma deficiência, com o diagnóstico fechado, e o professor agrega todo mundo, inclui todo mundo. A Jaceara leva sua filha há dois anos para a terapia. A Amanda sofre de paralisia cerebral. No momento que ela veio, o skate ajudou muito na autoestima dela e muito no equilíbrio, determinação e atenção dela. Porque como ela anda de skate, aí os meninos ficam transitando para um lado e para o outro, aí isso deu mais atenção e mais autoestima para ela. O Thiago é autista e em dois meses já conseguiu melhorar seu desempenho na escola e em casa. Seu pai acredita que ele pode ter um futuro no mundo do skate. Os autistas têm essa determinação em cada modalidade que eles são especializados para isso. Então se ele se dedicar, com certeza ele vai ter um grande sucesso no skate. Leonardo pratica há um ano em skate terapia. Já teve melhoras, de acordo com a mãe dele. Para ele não tem fronteira, tudo ele vai. Corre, vai para lá e para cá, sentado e vai embora. E sobe da cadeira, vai para lá e para cá. O skate não é só um instrumento para subir e descer rampas. O esporte radical é utilizado como inclusão social para crianças deficientes. Existe uma metodologia trabalhada no projeto, que inclui a discussão de temas transversais, acompanhamento pedagógico e envolvimento dos pais no processo. A pessoa que esteja interessada tem que procurar aqui a coordenação do Centro de Convivência da Família Madalena Cidal, fazer uma inscrição e na sequência a gente começa as atividades. A gente segue falando de esporte porque as atletas da ginástica rítmica treinam diariamente para o sul-americano da modalidade. Cinco meninas e o mesmo sonho, conquistar medalhas. Camila tem 10 anos e é uma das ginastas da Associação Aldo Alberto Vale. Aqui os treinos são diários para a próxima competição. Eu estou treinando ainda, pesado e é muito forte os treinos e quero que a gente dê o melhor de si. Mas para quem pensa que só os treinos ajudam, se engana. O apoio do pai é fundamental. Trago ela sempre aos treinos, sempre estou acompanhando nas competições, em todas procuro estar presente, a mãe dela também. É muito legal ter a família presente com a gente. A competição é só daqui a dois meses, mas os trabalhos por aqui já estão sendo feitos desde o início deste ano. E como essa é a primeira vez que as meninas vão para fora do Brasil, elas treinam com disciplina e com a esperança de conquistar a vitória. Estou bem nervosa porque como é a primeira vez, o coração está... Eu durmo pensando na viagem. A competição vai ser na Colômbia e para poder ir, as atletas passaram por uma seletiva. Sim, a gente participou de uma avaliação, na verdade, no Campeonato Brasileiro e seletiva sul-americano que teve em Manaus no mês de junho. Estão muito ansiosas e assim, talvez pela responsabilidade que tem de representar o Brasil na categoria, então acho que vai bater nervosismo lá na frente. A modalidade faz com que essas meninas trabalhem desde cedo os movimentos do corpo. E elas não escondem a paixão e a alegria em fazer parte da ginástica rítmica. Porque eu tenho o sonho de chegar nas Olimpíadas e ganhar as Olimpíadas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.